Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar a Ativa by Velotex. Para calcular os seus impostos de investimentos na Bolsa de Valores, basta acessar ativa.velotex.com.br e fazer um cadastro rápido. E começar os cálculos. Você pode fazer a integração com a sua conta da B3 para ter todas as operações sincronizadas automaticamente. Você vai precisar completar os ativos que tinha em carteira até 31 de 12 de 2019 para ter as informações completas e principalmente o custo médio dos seus ativos. Já que a B3 só armazena os dados a partir de 2020. Você pode fazer isso utilizando as informações da sua declaração do IR de 2020. Em Calculadora você pode escolher sobre qual mês deseja recolher os impostos. Em Histórico de Vendas você pode conferir as operações que foram baixadas e editá-las se for necessário. Após conferir as operações, é só pagar o DARF. Você pode escolher pagar por cartão de crédito, PIX ou boleto DARF. Você também pode conferir os relatórios auxiliares com as informações sobre as suas operações. em relatórios. E em Histórico você consegue conferir os DARFs pagos e pendentes e baixá-los novamente se precisar. E se ainda te restar alguma dúvida, basta clicar no ícone no canto inferior direito da tela para entrar em contato com o time de especialistas do Velotex que está pronto para te auxiliar das 8 às 18 horas. E aí E aí E aí E aí E aí